E aí, que lugar maravilhoso, bem-vindo, muito senhor. É pra tirar foto ou áudio. Bom dia, senhor irmão França. Postando aqui a presença do senhor. Automática. Aqui a dimensão espiritual. Que lugar lindo e maravilhoso. Estamos aqui em cima do monte aqui. Que lugar maravilhoso. Aleluia, Jesus. Eu também quero um aí também. Aqui o senhor vira pra mim depois. Qual o nome desse lugar aqui, irmão França? Candeau. Aqui em Candeau. O município aqui é? Aleluia, Jesus. Lugar maravilhoso. Lugar de paz, de tranquilidade, de natureza. Vai tirar foto? Aí, irmão França aí clamando, buscando a presença do senhor se fortalecendo. Lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso, bonito. Pai, que dia maravilhoso. Lugar maravilhoso. Amém, senhor.